O que você está vivendo? A tua ansiedade, lança sobre ele as tuas angústias, lança sobre ele as tuas preocupações. O apóstolo Pedro nos ensina em 1 Pedro 5, verso 7. Lançando sobre ele toda, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele não cuidará, ele está cuidando, ele cuida de você. Acredite, confie e se entregue ao Salvador. Deus te abençoe, se inscreva no canal Renovo da Alma, ative o sininho, curta, comente, compartilhe. Vamos chegar a 1 milhão de inscritos até o dia 6 de junho de 2023. E lembre-se, Jesus está voltando. Para-te.